Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Do nosso canal. Do que, Isa? Do canal. Galerinha, elas estão preparadas ali, ó, sentadinhas. Por que a gente ia fazer o quê, galera? Conta. Não toma banho, não. Só te deixar o balão, a coisa tá muito carinha, te pegando. Tá o quê? Pelando. Ô, Totô, a gente vai tomar banho o quê? Tomar banho. Na piscina, é a primeira vez. Essa aqui tá no Skin Care. Não, na banheira. E essa aqui tá na Skin Care. A Isa tá dançando, dança aí. Vai lá, tá. Ei, você nunca entrou nessa banheira? A gente vai entrar a primeira vez, né, filha? Como que você tá? Enchiado. Você tá o quê, amor? Enchiado. Você não tá ansiosa, você tá cheia de sabão. E você, Vi? Enchiado. E será que vai dar pra fazer espuma lá? Vamos encher de espuma aqui? Só não pode incendiar de espuma. Imagina. Meu Deus do céu. Então vamos dar um play? Vamos. Vamos dar um play? Vamos ligar a banheira, então. Acompanha esse vídeo até o final pra ver se deu certo, tá? Porque vai saber se vai dar certo ou não, né, galera? Olha lá, ó. Começou a ligar. Vamos fechar aqui. Ai, eu não alcanço. Ai, eu não alcanço. Alguém me ajuda. Vamos fechar a torneirinha. Vamos fechar a torneirinha. E isso daqui vai encher, gente. Já a gente vem mostrar pra vocês que vai estar inundado inteiro de água. Quem tá animada? Quem tá ansiosa? Então bora. Vamos esperar. Encher. E do nada, terror na nossa banheira. Quem é vocês? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Quem é vocês? Quem é você? Quem é você? Não dá pra ver. Suas donadinhas. Gente, elas não aguentaram esperar encher e já entraram, ó, na banheira. Aqui, ele chegou. Já tá quase enchendo a banheira, galera. Ó. Falta só mais um pouquinho pra encher ali. A Toto molhando o cabelo. Tá quase. Cadê a Toto? Cadê a Toto? Olha que vida boa. Fala vida boa. Vida boa. Vida boa. E aí, galera? Ela tá quase cheia, né? O que a gente ligou agora? Conta pra galera. O que a gente ligou agora? Desculpa. A hidromassagem. Olha lá, tá fazendo pressão. Sabe o que eu acho que chegou agora? Espuma. De espuma. Vamos fazer espuma? Sim. Quem quer espuma? Levanta a mão. Eu. Eu vou jogar um pouco de espuma, mas será que não vai ir no teto? Não. Vai, eu vou pegar um negócio que a gente tem aqui e vou jogar, ó. Não. 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 Vai fazer muito espuma, muito. Vai começar. Eu acho que vai ficar com muito espuma. Vamos usar ela? Olha como a gente vai ajudar ela. Ajuda a espuma. Olha isso, gente. Eu acho que eu joguei muito. Eu acho que eu joguei muito. E agora? Eu acho que eu joguei muito. Meu Deus, tia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, isso. Olha isso. Eu acho que vai fazer muito espuma. Eu acho que foi demais. Gente, a espuma vai correr vocês. Meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá fazendo muita espuma. Olha aqui, tá branco aqui já. Agora tem aqui, vela. Meu Deus. Vela, vela. Ai. A espuma tá pegando elas. Olha tudo. Joga no alto, filha. Olha. Ai. Gente do céu. E agora? Não para de fazer espuma. O que vocês acham sobre isso? Muito legal. Muito legal. Muito legal. O nome de vocês vão ser Maria Espumas. A Isa tá fazendo chover seu chapéu de espuma. Chapéu de espuma. Tá parecendo um Baby Shark. Baby Shark. Chururu chururu. Baby Shark. Estão parecendo um boneco de neve. Sabe... Sabe o boneco de neve do Natal? Mas nem chegou o Natal ainda. O Olaf. O Olaf. Coloca espuma na mão e assopra assim, ó. E assim? Só pra quem tu ia ver? Ai, que legal, gente Seu chapéu Gente, o negócio tá indo mais Olha aqui, tá saindo as bordas As esquinas Vem aqui, vem aqui Vem aqui, deixa eu fazer em você Vem aqui, vem aqui E galera, como elas são muito chiques Quem é chique? Quem é chicosa? Como elas são muito chiques Elas, vocês querem o que? A Taça, ó Taça pra essas chicosas Ficarem na beira Da banheira Toma a dame Laura Toma a dame Isabela Pera que falta o brinde, não bebem sem dar brinde Que não dá sorte Tem que brindar pra dar sorte, vai Um, dois, três e Tchim, tchim Podem beber Chicosas A Isa bebeu espuma É pra beber água e não espuma Meu Deus A espuma está enrolindo a Isabela Isabela, alguém ajuda a Isabela Alguém ajuda a Isabela Alguém ajuda a Isabela Me dá a mão Me dá Me dá a mão Alguém A Vi, socorre a Vi Socorre, gente Esse é o mundo das espumas Isabela, parece o Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal Vamos investigar Onde elas foram Ó Que sem vergonhinhas As patinhas Vamos seguir Vamos seguir Estão lá tomando banho Estão tomando banho Estão tomando banho aí? Elas estão tomando banho Deixa eu limpar Essa bagunça agora, né? Dez anos depois A Isa e a Laura foram embora, né Vi, Totô? Sim Foram embora Descansar Eu fico com o meu negocinho Quer ver depois? E daí as duas estão brincando De mamãe e filhinha E a Totô é a filha Mamãe, mostra o quanto que eu fico com o Cucu Então vou mostrar Você é neném Fala Cucu Dadá Cucu Dadá E Vi, você é a mamãe? Você é a mamãe brava? Cucu E aqui é o quarto da bagunça Quarto da brinquedoteca Mas aí está uma bagunça E daí elas estão brincando De mamãe e filhinha E essa bebê fez cocô Esse pinico Deixa eu falar, periquita Esse pinico era da Totô Quando ela era bebê Ela fez o primeiro cocôzinho dela aqui Vira, mostra Eu fiz cocô aqui Ó, o primeiro piniquinho dela A gente está aguardando Será que tem cocô? Mas era para fazer de mentira Não era para fazer de verdade Por que você deixou, Vi? Você é a mãe Mãe, tem que brigar Abre aqui Que sujo Olha aqui Ai, que nojo É de mentira É de mentira É de mentira? É mentira Como assim é de mentira? Come então Você que eu compro Como assim é de mentira? É de mentira, amor de mim? Vê se está pedido Vê se está pedido É de trollagem, Totô Ah, você não tem vergonha Na sua cara, mulher Totô cocôzinha A gente vai ficando por aqui O que tem que fazer, galera No nosso vídeo Para a galerinha? Alguém me dá atenção Alguém me dá atenção Eu dou atenção O que tem que fazer no final do nosso vídeo? Deixa o like Beijinho nos corações E tchau, tchau Ative os sininhos E o que você acha, Vi? Você sempre deixa like? Onde que é para deixar like? Aqui embaixo ou aqui em cima? Aqui embaixo Em cima ou embaixo? Embaixo Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fala tchau, tchau Tchau, tchau